Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou de um povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Um, seis e cinquanta da manhã Estou me recostando, me recostando agarrar a manija da puta madre Hace un ratito que se acaba de largar, ahi se ve un poco las gotas E aí nos estamos yendo para Jujuy para ver el campeonato del NOAA Aí tenemos el vehículo con el que nos vamos a transportar hacia Jujuy San Pedro Así que nada, espero que no este todo el día así y al menos allá porque si no nos va a costar un poco nos vamos a cagar de frio Tengo que comprar un par de esposas, así que nada No pode ser que siga lloviendo te juro Igual te dijeron que paraba a las 8 así que me mantengo tranqui con fe que va a parar El campeonato comienza como a las 9 pero hay un montón de categorías en la banda Así que esperamos que se haga todo bien en el viaje y que volvamos bien, lleguemos bien también Bueno mi gente comenzamos el viaje, ahí están las cosas detrás, no se ve Acá también Juanma, así que vamos a salir Te viene Te viene Te viene Ya cabrio, estamos cargando gas Y ya vamos Bueno estamos en el YPF de la salida de salta Va no la salida de salta no, pero o si no se la verdad Vamos a agarrar un poco del aire y ya estaríamos saliendo por la ruta Bueno cargamos, dimos la vuelta El pelotudo El pelotudo dejó la ventana abierta y bueno acá tenemos la consecuencia mi gente Yo estaba en el mecagué mojando boludo ahí Un poquito acá, pero no pasa nada Uh amigo mirás, te cayó en el ojo ¡EREVIGA! Bueno tenemos una hora y media Y media Bueno yendo a 110 Así que bueno Llegaremos no se como En 4 horas No llegamos Llegamos y cerramos todo Pero En teoría abría A las 8 y media Y no me van a empezar a correr Pero bueno que pozo Me comió un reposo La concha de tu madre Bueno de ese lado parece que se me va el mundo No enfoca la chota esta Bueno va a enfocar la gota Bueno a veces cae el mundo Pero atrás amigo está re lindo Nada Nada puede Llego en tu camino Al descubrir Bueno Hay una banda de autos chocados Así que empezamos a bajar un poco la velocidad Y había muchos autos Eran 2 o 3 autos Creo que estaban ya Incruntados directamente al borde de la ruta Así que la idea es llegar No importa la hora Y si no llegamos para la carrera Bueno bueno Pero Nada la idea es llegar Porque es bastante peligroso ir Con la ruta mojada Más que hay partes donde hay baches Y zonas que Mirá no Acá Acá Bueno Eh Hay zonas donde hay mucha agua Y bueno Es donde más pierde tracción el auto En velocidad Estamos en women city Women city va Mirá se vinculó boludo ¡Vamos! O último que eu cheguei Mais outra vez a presença me vai amar Ele é meu droga Ele é meu droga Ele é meu droga Você está gravando? Sim Não, devagar, devagar Que fresco, picante Caramba, meu amigo Até a tarde Ele é meu droga E também está na rua Não sabemos onde estamos Estamos perdidas Estamos perdidas Não, tira A ver, vamos Seguirá vamos Até que subimos o cartel San Pedro Ah, que doblou Eu acho que Sim, sim, é aí São Paulo está Vamos tentar Aí está San Pedro Llegando É, não Ele é embaralado Se pode entrar por aí Tem que cruzar por aí Tem que sair de Cantero Por aí? Por aí? Que doblou Vão me afeta Pará, pará Aí está San Pedro 25 Saúde Saúde Por aí? Mandate por esse borde. Por o meio? Não, não, por aí, por aí. Por esse borde. Por aqui? Parece que está mais pequeno. Parece que patina toda essa subida, não? Ou seja, não dá muito rápido, mas não dá para baixo. Olha como patina na Jailoa aquela. Esse é o Madrid que vai como se vê. E está indo indo para aqui. E levando para cá? Sim, mandale por aí, por aí. Trata de agarrar assim, por aí. Não, não. Não afloje. Trata de agarrar a parte mais seca que possa. Ah, olha o piloto. O meu companheiro é o Juan. Igual amigos, não sabe como se sentia. Que derrapa... Uh, se quedou um auto atrás nosso. Com licença, não é? O senhor? O senhor está pelo estacionado? O senhor? O senhor? O senhor está no estacionamento. Deixem? Que se note que estou respirando, porque me caguei com a derrapada que pega o carro Igual, imagina se vinha por moto Osea, moto eu controlo, tudo bem E você que tem a cubierta da NS Não, da NS, amigo A merda Lleno de barro Não, porque... Se vai ao longo pra dar a volta Sim, sim Estas já entrou Todas estas estão limpas Que lindo lugar Assim sabe o céu, amigo Como ven, está cheio de motos Uh, olha Está cheio de motos E barro também, claramente Hermoso É preciso Assim se vê o céu, amigo Casi se move a la pija Jajaja Assim que... Aqui se gastan menos Tornado Allá hay un tornado, mira De comochen a terremoto Tidal Adrián Eugenio José Desarrete José Santeño 708 Plata Dela Piloto Teatral Desarrete A captura Uma partida escalonada de 20 segundos por piloto Man, isso me leva à cintura e mede 1.75m, ou seja, mas uma XTZ Na QR, as poderosas, as picantes Na QR O que você acha dessa parte? Está feio, mano A cabeça está pegada Sai, cai, se te ahoga Não está limado, amigo Cai, se te ahoga, se apaga como chumada E essa passando por aí? Não, 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 não. Que tal cholo? Esos são mecânicos não como este, boludo Está verdade? 3, 2, 1 Viva, viva, viva Contra o qual Rua o tempo de circuito Rua em cunha Cuenta, reciba E vamos, ali, pera E vamos Vamos, que o futebol será de maior, já, no, trino facundo Dico, Lucio Está bem, já está em competência Arginalidade da vida Póra ir em Esquisitiva Colabora Com o couro Emaciousitiva Vamos 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 Agora Vamos 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 E aí E aí Che como que está raro Como que está sendo duro E essa Efe E essa Efe E essa Efe E aí 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 Música 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 . . . Tentam que tocar? Tentam que tocar, só forçá-lo! Claro, nunca cheia-lo que passa por aqui. Tem que voar se flyo e-mão vergonha! Só que ele... Metem um saco, tá? O que você diz que são duras? Eh, não... Eu tenho o mesmo casco. Muito KTM, muito KTM, mas aqui está a ilha da hielera Algum dia meu vou andar uma dessas, acórdense Villanote, para as duas Aí está Juan, para você Onde você chega o piso? Eu quero Bom, não alcançou para este, para o Wanchi, então Compramos este, e colocamos o Juanchi Vinha, 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 vinha José Mateo, o primeiro velho O aqui? Como é ilha daیا? Eu caí Não é frimoso! A direita... O encolocado para a largada... Aquilo da primeira mão, a esquerda, a retirada... Que saiu? Que é da mesma categoria Que opinas por agora? É o Passante de Trejo E o Passante de Los Alas Não acelera nos cagones Me bebeu em tua lente porra Acá tem que... Olá Não acelera Estão flojitos de muñeco E o Passante de Los Alas Os circuitos não são os que se faz na Plata O que se faz na Plata hoje é esse Esse é o verdadeiro que se faz na Plata Este senhor se vai ir E amanhã compite Na próxima fecha compite Está na última volta Se caiu, o que aconteceu? Ah, se apagou Tendo 1 Avisa aí muchachos Estão atentos Atentos muchachos Atentos, atentos Tendo 1 Tendo 1 Próximo Está muito bom. A câmera está manchada. Olha isso. Que lindo. Nada. Que lindo color amigo. O grande é que tem dois vasos de jugo. Cada vaso de jugo está o mesmo que uma gaseosa grande. Olha, o ano passado foi a última fecha. Eu fui a penúltima. A última não fui. A penúltima eu fui. E me vendieron dois anos. Por R$8,000. Quase eram feitas. Uma coca. Uma coca de... Um litro e meio por R$10,500. Um litro e meio por R$10,500. Um litro. Um litro. Um litro. Um litro. Um litro. E... Agora está tudo muito bom. Vamos buscar para comer. Mas fora. Porque aqui não há nada. Seguramente vai estar caro. E além de uma banda de filas. Um litro e meio por R$10,000. E aí? É a este lado, não? Bom. Conseguimos onde comer? Casa de la empanada. Não, amigo. Se tem aí dentro, bol***. A verdade... Está bem? Está bem? Não estamos cansados. Você está cansado? Está cansado? Está cansado? Sim. Eu estou pensando toda noite nisso. E aí, já. Seguimos o caminho. Não sei quanto queda. Se tormenta a vizinha. Não sei quanto. 68 km. O que? 68 km. Se tormenta a vizinha. Não sei. Já passamos os dois controles. Estamos indo a Wemes. Se não me equivoco. Falta como 9 km. Este Wemes. E assim como, ainda temos... Que? 40 minutos de viaja? Sim. 40 minutos de viaja? Então, nada. 40 minutos de viaja. Já comidos. Bom... 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 O gato nos vamos contar. Bom... O gato. Que aí. Vamos. Bom... Il&n mundo. Iog쪽inha de boa. Só que são dois primeiros... O gato. mówcasão, Vamos lá? Vamos para aida. Vamos lá.